Pegar naderito é definitivamente mais difícil do que parece. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Bedrock Adventure. Essa série que a gente joga aqui no Minecraft Bedrock Edition de Windows 10, mas também, assim como todos vocês sabem, que é compatível com o PE, com o console. Inclusive, se você não sabe a diferença entre Java e Bedrock, vai aparecer aqui agora um videozinho que saiu nessa semana no canal, que tá bem bacana e que eu explico bem rapidinho pra vocês qual é a diferença. Então, dá uma olhada lá, mas antes, vamos continuar aqui e depois vocês vão lá. Fica aqui, fica aqui que o episódio de hoje vai ser muito, mas muito, mas muito legal mesmo. No episódio passado, a gente fez uma aventura lá no Nether pra matar o Wither e foi uma loucura, né? Lembrando que a gente queria só testar qual que era o impacto de spawnar um Wither na Bastion. E, bom, não foi algo tão bom assim, né? Nesse vídeo é o seguinte, continuando aqui a nossa evolução da nossa base, que a gente quer tornar ela o mais automática possível, a gente vai fazer uma busca em busca... Uma busca em busca. Ótimo, Di, ótimo. Já tá começando bem. Uma busca em busca do Netherito. É isso. A gente precisa de armaduras melhores e itens melhores pra gente poder construir mais e melhor e mais rápido e ficar mais forte aqui no jogo. Tá certo. Netherito não é uma coisa que eu tô assim, nossa, Netherito é a melhor coisa do mundo, mas é que negócio, né? É igual quando lança um celular novo, você fica olhando assim, seu celular tá bom, funciona, é lindo, maravilhoso, gostoso, cheiroso, tira fotos boas, mas você olha pro celular novo e fala assim, toca seu coração de alguma forma, né? É exatamente isso que a armadura fez com o meu coração. Só que no episódio passado aconteceu uma coisa muito interessante, que eu vou ter que dar um spoiler pra você que não viu ainda, que foi o seguinte... Ei você, que mob é esse? Deixa aqui nos comentários. Veja até o final do vídeo pra saber a resposta. Eu matei o Wither e a estrela caiu na lava e me falaram que a estrela não é destruída pela lava. Então o que eu queria fazer é o seguinte, bom, eu vou fazer um encantamento aqui de resistência ao fogo. Encantamento não, né? Poção, é porque às vezes eu penso tão rápido, mas tão rápido que eu não consigo acompanhar a velocidade que eu tô pensando. Acontece com vocês também às vezes? Será? Vou lá onde o Wither morreu e vou ver se tá lá embaixo, se a estrela tá lá embaixo, porque aí a gente vai conseguir mais uma estrela nova. Então, vamos fazer nossa farm funcionar aqui. maravilha, fungo do Nether. Aqui a gente tem também e a gente vai precisar de headstone. Eu esqueci de colocar a headstone aqui, cara. Deixa eu ver se tem. Tem uma headstone pra gente poder fazer a nossa poção. Inclusive essa farm aqui, cara, é muito boa, funciona até hoje e tem tutorial aí no canal também, caso você quiser dar uma olhadinha. Maravilha, nossas poções estão aqui todas prontas. Resistência ao fogo 8, isso aqui é uma mão na roda. Sou só eu ou você também fica curioso ou curiosa pra saber a origem dessas expressões? Tipo, mão na roda. De onde que isso surgiu? Inclusive, se você quer ter isso aqui no seu mapa também, é só baixar a minha textura que vem com aquele guia de encantamentos ali. Que o vídeo tá aqui na descrição, é só dar uma olhada, baixar, instalar. É super fácil de usar. Rápido, fácil, cheiroso e bonito. Bom, vamos pro Nether que a gente precisa de encontrar exatamente o lugar onde a gente matou o Wither. Já conseguimos encontrar aqui a Baskin, então acho que a gente tá meio caminho andado. Agora o que a gente precisa é matar aquele... Nossa, errei. Nossa, errei de novo. Que isso? Ele é o Matrix. Ai, caiu, 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 caiu. Caiu aonde? Nossa. É. Não vou pegar. Agora o que a gente precisa de encontrar é exatamente o local onde ele morreu. Eu acho que tá pro lado de lá. Acho que é mais fácil a gente ir por cima aqui. Vamos ver se a gente consegue encontrar. Olha, galera. E sem querer, olha só o que eu acabei de encontrar aqui, cara. Um baú. E eu acho que o tempo já passou, infelizmente. Encontrei um baú dentro daquela Baskin mesmo, com velocidade das almas, que a gente já tem bastante dela. Mas, sinceramente, eu não sei em que parte da Baskin que eu tô. Mas, porque eu tô mais perdido que segue em tiroteio nesse trem aqui. Tá aí, outra expressão. Segue em tiroteio. Pelo menos essa dá pra entender melhor do que mão na roda, né? Consegui. Encontrei. Exatamente aqui. Beleza. Só que agora a gente precisa de pegar você. Tomar bem rápido. Ai. Sai. Sai. Nossa, gente. Pronto. Pronto. Deu certo. E pode estar ali embaixo. Vamos lá. Vamos ver. Será que a gente vai conseguir encontrar isso aqui? A lava. Nossa. Entendi o problema. Será que tá aqui? Não. Aqui tem um mob. É, galera. Parece que, infelizmente, a gente perdeu. E não foi porque ela caiu na lava. Foi porque a gente demorou a pegar mesmo. É, galera. Como a nossa missão aqui já deu errado, a gente tem que procurar uma forma de salvar o motivo que a gente veio aqui. E é o seguinte. Bom, a gente vai precisar de nederito. Nederito não. De detrises ancestrais. Sério. Pra que eu precisava de criar um bloco chamado detrises ancestrais pra fazer nederito? Era melhor criar, tipo, bloco de nederito e o nederito? Era mais fácil, né? Mas tudo bem. Pra fazer a máquina que eu tô pensando em fazer no episódio de hoje. Só que a gente vai precisar de oito nederitos. E pelas minhas contas ali, eu acho que eu tenho uns três, alguma coisa assim. Então a gente vai precisar, ó, de cavar isso aqui até a camada 13 ou 14. E assim como vocês, o 13 tá eternizado na minha memória. E olha só isso aqui, cara. A gente já conseguiu achar o primeiro detrito. E a gente precisa de oito ao todo. Então, pra fazer a máquina, eu sei que é muito irônico você fazer a máquina pra pegar nederito. E essa máquina ter que ter oito nederitos, tá? Eu também fiquei confuso nisso aí. Mas eu achei uma coisa bem divertida. E por isso que eu quis trazer para o episódio de hoje. Olha aí a nossa sorte. A gente conseguiu achar já uma caverna aqui, ó. Sai! Morre! Bom, chegamos aqui na camada 12. E o bom é que a gente conseguiu encontrar uma caverna subterrânea aqui, ó. Uma caverna subterrânea sem nada de nederito, né? E como eu não tava planejando fazer isso agora, mas como a gente tava aqui... E eu fiquei bem decepcionado que a gente não conseguiu encontrar a estrela do neder. A gente vai ter que se virar e conseguir encontrar aqui oito detritos ancestrais. Será quanto tempo que a gente vai demorar para conseguir fazer isso, hein? Tempo suficiente para eu pensar que eu ia colocar nesse episódio assim. Como não pegar nederito no título. Morre! Morre! Não aguento esse bicho, cara. Esse bicho, ele me persegue por todos os lugares. Ele é um caos. O Lala! Olha só a sorte que nós demos, galera. Eu consegui encontrar uma caverna realmente bem ampla, ó. Ela vai até mais para baixo aqui na camada 9. Mas eu não sei se a gente deu tanta sorte não, viu? Porque quanto mais eu ando, menos detrita aparece. Finalmente conseguimos achar mais dois aqui. E eu me arrependo muito de estar fazendo isso da maneira burra. Porque além de eu estar usando toda a minha picareta, o bom é que eu tenho outra aqui. A gente conseguiu só metade até agora e já passou bastante tempo. Inclusive, se você quer saber uma maneira boa de fazer isso, tem um vídeo também que eu fiz aqui no canal. Que é assim que lançou a 1.16, que é como pegar nederito fácil e rápido. Dá uma olhada lá que tem um método bem legal, bem divertido, bem fácil. Para você conseguir até montar o beacon completo de nederito. Olha só, parece que a sorte está virando. Está virando sim o barco comigo dentro no mar. E agora só falta mais dois para a gente conseguir fazer a nossa máquina de nederito que usa nederito. Não acredito, cara. Eu estou aqui quebrando o planeta inteiro. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Olha só o tanto que eu já quebrei. Para não encontrar mais nenhum, nenhum detritos ancestrais. Enquanto a gente quebra isso aqui para sempre, porque a gente acabou de ser, bom, sei lá, escravizado pela nederite. Eu queria agradecer uma situação que aconteceu aí nessa semana no canal, que foi o seguinte. Ai, conseguimos, conseguimos. Tem um aqui. Nossa. Ô Mojang, você coloca um nederito. Um nederito. Eu não acredito, cara. Um nederito. Tá, continuando. Tive uma situação essa semana que eu pedi ajuda, apoio para vocês na votação lá da Scarlett, que para quem não sabe é um gatinho, que é bem fofinho, que está participando de um concurso. E eu gostaria de agradecer muito ao apoio que vocês têm me dado nos vídeos, tá? Inclusive, se você não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu faço vídeos de tutoriais, de aventura, tudo de bedrock, tá? Que eu amo, amo essa versão. Essa versão de PE, versão de console, de Windows 10. Então, eu sou apaixonado e crio conteúdo para ela, ok? Então, seja bem-vindo, se inscreva-se, porque nós temos muito para viver, muitas aventuras para viver juntos. Inclusive, é a aventura de fugir daquela lava ali que eu acabei de quebrar. Duas horas depois... E, gente, se eu falar para vocês que eu estou quebrando isso aqui há um tempão com sete nederitos, sete destritos, na verdade, e eu já tinha detrito no meu baú que eu peguei no último vídeo. Vocês vão me xingar? Vão, né? Tá. Enfim, finge que isso não aconteceu. Por favor, por favor. Ah, e antes que vocês falem aqui que a picareta voltou completamente arrumada... Não, não. É porque eu troquei as picareta, tá? Então, antes de vocês me xingarem, falar assim... O Gil está usando criativo! Antes de você ficar falando aí que eu estou usando criativo... Não, eu não estou. Eu só troquei a minha picareta. E olha só o estrago que a gente fez, cara. À toa. Ai, ai. De volta em casa novamente e olha aqui meus dois detritos que eu tinha guardado. Agora sim, temos os oito necessários para a gente construir a nossa máquina que vai nos garantir muito mais detritos ancestrais. Agora sim, além disso, nós vamos precisar de slime, pistões, observadores e alçapão e um bloco de redstone. Vamos ver se a gente consegue encontrar tudo nesses baúzinhos que a gente tem aqui. Não? Então, deve estar tudo lá no Nether. Menos, é claro, os nossos slimes blocks. Como essa farm aqui é eficiente, né? Olha só, cara. A gente tem muito slime. Agora sim, nós vamos precisar de um pistão aderente, dois pistões normais, dois observadores, apenas seis slimes. Um alçapão que não temos aqui. Vamos precisar também de um bloco normal. Vou usar o bloco de pedra negra polida, porque eu acho um bloco lindo. E agora nós vamos precisar de um alçapão. Deixa eu ver aqui, vou pegar essa madeira que a gente tem nova aqui. Beleza, alçapão nós conseguimos. Vamos guardar esses dois aqui. E agora só falta as camas. Sim, nós vamos utilizar as camas, porque existem dois modos da gente fazer uma explosão. O primeiro é a TNT. Bom, o TNT é muito mais barato, mais fácil de fazer, principalmente se você tiver uma farm de creeper e limpar o deserto, né? Só que a cama, pra gente aqui, ela é melhor. Porque primeiro, ela explode muito mais. E segundo, a gente tem uma farm de madeira, que a gente pode ir ali pegar várias e várias madeiras. E a gente tem uma farm de lã também. Então vai ficar muito mais fácil. Só que, pra isso, pra gente poder levar essa quantidade gigante de itens, a gente vai precisar de várias shaker boxes, né? Porque a cama não é empilhável, infelizmente. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essa shaker box aqui, vou colocar aqui todos os blocos que a gente vai precisar pra fazer essa máquina. E nas outras shaker boxes eu vou lotar de cama, tá? Então, vamos colocar essa shaker box aqui, que a gente vai fazendo as camas e preenchendo todas elas até que elas estejam 100% cheias. Bom, chegamos aqui na nossa farm de lã. Vamos ver quanta lã... Nossa, olha só quanta lã a gente tem aqui, menino! E o bom é que a gente tem todas as cores. Eu não decorei essa farm aqui ainda, mas olha só a quantidade de lã que a gente tem nessa belezura aqui. Pegar rosinha, pegar todas as lãs. E olha só que coisa maravilhosa aqui. Nossa, não usou quase nada das nossas toscadoras com o Inquebrável 3, cara. Essa farm aqui foi muito boa de fazer. Inclusive, foi um episódio bem legal também. Se você quiser dar uma olhada, ele vai aparecer em cima agora. Antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de fazer uma simples pergunta pra você. Eu fui convidado pra fazer uma série Survival com alguns outros YouTubes de Bedrock. Comenta aqui embaixo o que vocês acham disso. Se você acha que vai ser muito legal ou não. Beleza? É muito importante o comentário de vocês. E eu acho que é só. Eu vou levar essa poção de resistência ao fogo aqui só por desencargo de consciência. Já estamos aqui com a nossa armadura completa. Que a gente não vai precisar da nossa elytra. E por último, vamos pegar essa choker box aqui, ó. Que estão lotadas. Será que vai sobrar algum espaço? Ótimo. Então, esse espaço que sobrou, a gente pode pegar o resto das camas que eu tenho guardado ali. Que eu acho que vai ser bem útil pra gente. Se não me engano, tá aqui. Exato. Então, vamos encher aqui o restante. Agora sim, fechou. Bom, estamos com todos os itens, as camas. Opa. E o burrinho, que quer ir pro Nether, mas infelizmente não vai poder ir. Vamos lá. Agora sim, a gente vai começar a fazer a nossa máquina e correr atrás do nosso full set de equipamentos. Ao todo, vamos precisar de cerca de 36 detritos ancestrais. Porque é 4 pra cada um. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com mais machado, 8. Com a outra picareta, 9. Ou seja, 9 vezes 4 dá 36 detritos ancestrais. Que a gente vai precisar pra ter full set. Bom, pra fazer essa máquina, essa máquina super, hiper, blaster. Que é uma máquina, inclusive, do NaviNexus. Que eu vou deixar o link aqui do tutorial dele. É muito fácil de fazer, é muito legal. E, inclusive, aqui na descrição, a gente precisa de descer lá na camada 13. Que é onde a gente tem a maior concentração de detritos ancestrais. E olha só, já chegamos aqui embaixo. E só de chegar, a gente já conseguiu 3, hein? Ó, 1... Nossa, isso aqui foi muita sorte, cara. 2 e 3. Maravilha. Isso significa que a gente vai ter sorte, né? Sorte mesmo seria... Tá, vou ter que jogar você fora. Infelizmente. Infelizmente. Na verdade, é só a gente colocar a... Cadê você? A caixa de chancre no chão. Que eu consigo pegar ela de volta. Ha, maravilha. E, bom, eu esqueci um bloco. Infelizmente, tive que voltar tudo, cara. Pra pegar esse bloco de redstone. Espero que eu não esteja esquecendo mais nada, por favor. Aí, tá vendo? Você acha que é só você que esquece o bloco na hora de fazer os treinos? Não, velho. Nossa, a gente também esquece. É triste isso. É triste. Beleza. Eu abri um pouco aqui pra gente construir a nossa máquina. Inclusive, é uma máquina que eu acho que é muito legal e que vai facilitar bastante. É o seguinte. Eu já vou pegar os itens aqui que a gente vai necessitar. Inclusive, deixa eu jogar, sei lá, uma cama fora. Depois eu pego ela, que eu não tenho espaço ainda pra nada aqui. E eu vou precisar de alguns blocos pra poder construir essa belezinha. Então, vou subir dois blocos aqui. Agora, aqui eu vou colocar um observador. E vou fazer a parte da frente, certo? Vou colocar aqui. Na verdade, é pro outro lado disso pra cá. Maravilha. Aqui na frente eu vou colocar um pistão grudento. Nesse pistão grudento eu vou colocar aqui, ó. Blocos de slime. E aqui a gente começa a fazer a nossa máquina. Pera aí. Nossa máquina voadora. Vou colocar outro bloco ali em cima. Outro aqui, outro aqui. E vou quebrar aquele ali, na verdade. Beleza. Agora, eu acabei de fazer aqui praticamente a parte da frente. Eu só tenho que pegar os nossos oito detritos ancestrais. Eu trouxe até mais, porque eu achei no meio do caminho. Vou colocar um aqui embaixo. Dois aqui. Tem que sobrar três, hein? Dois aqui. Dois aqui. E um lá no topo, lá em cima. Pera aí. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Isso. Exatamente aqui. E desse lado de cá é onde a gente vai ficar, ó. Inclusive, eu já vou até abrir ali pra nós. É onde a gente vai ficar. É o local aonde a gente vai olhar pra frente e colocar as camas, tá? Mas sem spoiler. Agora, aqui na parte de trás. Cadê aquela cama que eu tinha jogado fora? Maravilha. Não vamos desperdiçar recurso. A gente tem que fazer a parte que vai empurrar essa máquina pra frente, né? Que o objetivo é o seguinte. A gente coloca uma cama. Explode. Vê se tem algum detrito ancestral. Pega ele. E continua andando com a máquina até o final dos tempos, né? Então, eu vou fazer aqui rapidinho a parte de trás. E eu já volto pra mostrar essa belezinha pra vocês. Já estamos praticamente no final. É só quebrar esse bloco aqui. Colocar esse observador mirado ali. Eu vou ter que subir aqui pra eu poder pegar o ângulo certo. Maravilha. E agora, aqui, a gente vai colocar, ó. O último pistão mirado pra cá. Pera aí. Ai, meu Deus. Coloquei errado. Beleza. Agora sim, a gente tem que abrir espaço aqui, ó. Porque isso aqui vai fazer... Vai trazer esse pistão aqui pra trás. Não pode grudar em nada. E você sabe como é que o bloco de slime é bem pegajoso. E agora é o seguinte. Agora é que vem a parte mais divertida. Nossa máquina, então, tá pronta. Ela é bem simples de fazer. É só isso aqui. Tirando essa parte de ter que pegar os detritos ancestrais antes. Ela é bem simplesinha e não requer quase nenhum item aí. Assim, nenhum item especial, né? Bem fácil de fazer. Agora, pra utilizar, nós vamos... Vou até abrir essa choker box aqui. Vou pegar mais camas. Maravilha. Nós vamos subir exatamente em cima desse bloco de cá. Vamos quebrar dois ali na frente. Vamos colocar a cama. E você viu aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Que tem essa distância aqui que é pra não destruir nada aqui atrás, tá? E a gente tá usando os detritos ancestrais porque ele é imune à explosão. Então, quando a cama explodir, ó. Olha lá, ó. Eu não vou tomar praticamente nenhum dano. Aqui pode até começar a sair algum foguinho. Vai abrir bastante área. Inclusive, a cama, ela explode muito mais do que a própria TNT. Beleza, aqui, ó. Não encontramos nenhum detrito. Já peguei uns netherracks aqui pra gente, ó. Ir fechando as lavas no meio do caminho. E agora é só a gente apertar aqui. Que ele vai empurrar a gente até o próximo passo. Maravilha. Chegamos aqui. Ué, gente. Como é que eu tomei esse dano aqui? Tá, né? Agora é só a gente continuar. Vamos quebrar esse, esse e esse bloco. Colocar um bloquinho ali. E colocar a nossa caminha ali. Explodir de novo. E verificar pra ver se a gente, ó, encontrou mais um detrito. A gente não encontrou, na verdade, nenhum detrito ainda. Então, continuando. E assim, cara, a gente vai usando aí a nossa máquina aí, ó. Até o final dos tempos. Inclusive, eu tô de cara. Como é que eu tô pegando fogo sendo que... Será que tá pegando fogo no ar? Ah, uma coisa que é importante fazer é sempre retirar esse fogo aqui, ó. Porque pode ser que algum detrito esteja escondido aqui embaixo, viu, galera? Eu acho que no caso não. Mas pra você que tá fazendo aí essa busca, assim como eu, sabe que qualquer vacilo é um detrito a menos. E esse bloco é bem difícil de encontrar. Bom, agora nós vamos ir cavando, 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 cavando pra frente. Até a gente conseguir todos os nossos detritos do episódio de hoje. E, finalmente, conseguir os nossos equipamentos de netherite. Aê! Conseguimos encontrar o nosso primeiro netherite. Olha só aonde ele tava. Tava muito longe. Peraí, tem que tampar aquela lava ali. Olha só o tanto que a gente já quebrou. O estrago que a gente fez, mas a gente conseguiu encontrar os nossos dois primeiros netherites. Inclusive, galera, assim que tiver lava, também é bom dar uma eliminada na lava. Porque pode ser que ela esteja escondendo algum netherite, viu? Então, vamos tampar aquela lavinha ali. E nossos primeiros dois netherites. Ha! Maravilha! Agora só falta 31. Vamos continuar a nossa jornada. Aê! Conseguimos mais um netherite aqui na frente. Vamos pegar ele aqui. Ha! Agora só falta 30. Contagem regressiva, hein? 29. E olha só, nessa explosão a gente conseguiu mais 3. Ou seja, 26. E 6. 25. Ai, tá indo de vento e poupa, cara. Tá indo até rápido. Achei que ia ser bem mais lento. E olha só o tamanho do túnel que a gente tá montando, cara. Além de pegar netherite, isso aqui também faz túnel, né? A gente conseguiu mais, acho que é um só aqui, né? Não, mais dois ali. Tem outro ali embaixo. Maravilha! E agora só faltam 23. E a nossa última cama que a gente trouxe na mão. Tá? Eu não abri nenhuma shaker box ainda de cama. Ou seja, é bem eficiente. Olha só. Sei lá, eu acho que eu tinha umas 15 camas no máximo. Olha o tamanho do estrago que a gente fez com 10 camas. Olha. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. É muita coisa. Ah! Conseguimos mais 2. Então com isso é 15. 15 menos 26 vai dar. Faz a conta aí. Faz a conta aí. Deixa eu ver se você é bom de matemáticos. Matemáticos. Vai dar 21. Rapaz. Vamos pegar aqui nossos detritos. Ah! E uma coisa importante de ressaltar, galera. O detrito, ele é resistente à explosão. Ou seja, ele não quebra. Mas se ele cair na lava, perdeu o playboy, tá? Não tem muito o que chorar, não. Uma shaker box acabou de ser completamente utilizada. E parece que a nossa sorte virou, galera. Não estou conseguindo encontrar mais nenhum detrito ancestral. Será que a gente vai conseguir com essa quantidade de camas aqui? Vamos ver? Nada, galera. Nada. Nossa senhora. Esse trem aqui é mais difícil do que eu pensei, cara. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Vai, maca. Continua. Conseguimos aqui mais um detrito. Maravilha. Mais um. Temos 16. 16. Agora 20. Rá! 19. Tá chegando, tá chegando, tá chegando, hein? Passou de 10. Passou de 10. A contagem regressiva já começa a ficar mais intensa. Finalmente, depois de tanto tempo... Eu já tinha até esquecido como que eram os detritos ancestrais. A gente conseguiu chegar na metade. Agora só faltam mais 18. Finalmente, conseguimos achar mais 2 e a contagem já fica cada vez menor. Agora temos 21. Ou seja, faltam 15. 12. Conseguimos 24. Faltam apenas 12. 10. Finalmente. Nossa, agora sim chegou no momento decisivo. E olha, galera. É a primeira vez que eu encontro 3. Um do lado do outro. Então a gente pulou do 10 para o 7, cara. Nossa, que sorte. Olha isso aqui. Ó, 1. 1 aqui. 2. E o terceiro. Rá! Maravilha! Agora temos 29. Ou seja, faltam 7. 6. 5. Olha só. Conseguimos assar mais 3 e... 4. 3. 2. E agora só falta mais 2. Só faltam, né? Mais 2, cara. Nossa, estamos quase lá. Nossa senhora, velho. Nós vamos conseguir a nossa armadura de netherito hoje. Será que agora? Não. Alarme falso. Ih! Conseguimos! Finalmente conseguimos, cara. Nossa, eu nem acredito. Peraí. Peraí. 35 e... 36. Exato. Conseguimos a quantidade que a gente necessita. Bom, eu vou aproveitar que eu estou com essas camas aqui no inventário. Já que eu não estou fazendo nada mesmo. Eu vou quebrar e vou ver se a gente vai conseguir mais alguns. Só para a gente ter de reserva, né? A gente não é bobo. E a gente vai ir lá fazer a nossa armadura de netherito, cara. Eu estou animado, hein? Eu estou animado. Minha primeira armadura de netherito que eu tive em toda a minha vida. E agora está na hora da gente colocar... Ai, meu Deus. Nossa, caí. Nossa. O ataque de pego. Morreu. Pronto. Matamos. Conseguimos. Agora está na hora da gente colocar a última cama. Vamos colocar aqui. Espera aí. Mais um. Ai, meu Deus. Colocar ali. E cama. Vamos ver se a gente vai conseguir mais um. E... Fechar essa lava aqui. E... Conseguimos. Conseguimos mais um ali embaixo. Maravilha. Conseguimos mais três. Então a gente tem mais três de reserva. Isso é muito bom. Beleza. E agora que a gente conseguiu todos os netheritos que a gente queria... Ainda sobrou várias e várias e várias checkbox com cama aqui. Então se a gente precisar a gente pode voltar depois. Está na hora da gente pegar nossas coisas e voltar. Porque a gente andou muito, 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 muito. Você não tem ideia a distância de blocos que a gente andou. Por causa disso eu vou tomar essa poção de resistência ao fogo aqui. Para a gente não tomar mais dano de fogo. E eu vou andar, cara. Eu vou andando. Vou deixar a máquina ali. Porque no futuro a gente pode utilizar ela ainda. E olha só... A distância disso aqui. Sério. Até... Eu acho que a gente andou mais ou menos uns 800, 900 blocos com essa máquina, cara. É muito, muito, muito distante. Dá até para fazer um filme aqui dentro. Cara, quanto mais eu ando, mais parece que fica longe. Olha só essa distância. Parece que não tem fim. Olha para lá não tem fim. Olha para cá não tem fim. Parece até que a gente está construindo um metrô aqui no nether, né? Lá, doce lá. Não acredito que a gente está aqui. A gente precisa de assar todos esses detritos para ter, cara. Ah, meu Deus. Já vou até pegar aqui o nosso ouro que a gente vai necessitar para poder fazer. Cadê? Aqui. E também vamos precisar daquela mesa de ferraria. Essa mesa aqui. Maravilha. Já estamos prontos. Agora é só esperar aquilo ali assar que a gente vai poder finalmente ter os nossos itens de netherito. Esse mob é o peixe tropical. Existem 2.700 variações dele no Minecraft. Imagina colecionar todos. Acabou ali. Conseguimos nossas 39 sucatas de netherito. Maravilha. Vamos vir aqui. Conseguimos 9 barras. Ai, meu Deus. Nossas primeiras 9 barras de netherito. Isso merece uma comemoração. Ai, cara. Eu estou tão feliz. Agora a gente tem que pegar essa aqui. Vamos pegar nossa mesa de ferraria. Vamos colocá-la aqui no chão. Ainda sobrou 3 sucatas para a gente. Vamos lá. O primeiro é o chapéu. É o chapéu de netherito. Vamos pegar aqui toda a nossa armadura, que é o que importa. Tinha que dar para fazer laitra de netherito, né? Aí, sei lá, ela voava mais longe, alguma coisa assim. Peitoral. Botinhas de netherito. Calça. Ihu! Espada, o famoso diálogo. Ó, a riqueza. A dedo de moça. Max 2. E pode pá. E conseguimos. 100% Ah, cara. 100% netherito. Espera aí, espera aí, espera aí. Vamos tirar o joelho aqui. Olha só isso aqui. Olha só essa belezinha aqui, cara. Conseguimos 100% netherito. E infelizmente é só o que temos tempo para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui. Eu adorei fazer, achei que foi muito, mas muito divertido mesmo. Eu gostaria de agradecer ao Leão TV, ao Sanji Senpai, ao Rodrigo Ponce e ao Johnny Bravo por ter virado membro ferro desse canal. Inclusive, Johnny, voltando a ser membro ferro desse canal. Muito obrigado por acreditar nessa história junto comigo, beleza? Muito obrigado você também por ter assistido o vídeo até aqui. Um grande abraço. Um beijo no coração. Até a próxima. E fui! Um beijo no coração.